Quer saber se é assim, você tem que ir lá Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive e pensa em mim Pode ser, se é assim Você tem que ir lá e a mão, não Soltar essa louca ardeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabécia, eu nessa te honrou O que me remece é o frio que vem lá no sul Insiste em zero a zero e eu quero a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender a poder se engrair O que você decide se dá ou não O que você decide se é assim Você diz que não sabe se é Mas também não tem certeza que sim Quer saber se é assim Você tem que ir lá e a mão Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive e pensa em mim Pode ser, se é assim Você tem que ir lá e a mão Soltar essa louca ardeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desapece eu nessa te honrou E me remete ao frio que vem lá no sul Insiste em zero a zero e eu quero a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender a poder se engrair Do que você decide se dá ou não Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desapece eu nessa te honrou E me remete ao frio que vem lá no sul Insiste em zero a zero e eu quero a um Não sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em praia O que você decide se dá ou não O que você decide se dá ou não O que você decide se dá ou não O que você decide se dá ou não